Entre os meses de junho e julho é a época de frio e chuva E a época que a gente tem que tomar cuidado muito com a dengue E aqui na Chácara Queto a gente fazemos de tudo para combater esse mosquito Basta deixar as garrafas de pé, tirar água dos pneus e manter o que tá limpo Eu vou interromper essa campanha, acabou essa campanha Eu nunca vou ser picado pelo mosquito da dengue Eu sou o Astruccius Por que eu fui falar isso? Rosana, qual que é os sintomas desse mosquito? Se você está sentindo dores fortes na cabeça, manchas pelo corpo e também sangramento pelo nariz Procure um médico, isso pode ser muito perigoso E é fácil, não deixe a água parada, feche a caixa d'água e ponha areia nos vasos de pranto É simples Seu mosquito não fica, já se 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 fica Isso que deu eu não fazer a limpeza do meu quintal Mas eu me vingarei, faço o mesmo Combata esse mosquito Se não tem mosquito, não tem dengue Uma campanha, Chácara Queto contra Dengue e Supermercado Rosana Tchau, tchau Tchau, tchau